Hoje, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Um convite para a gente repensar algumas coisas, fazer uma checagem de crenças na compreensão de alguns limites nossos e uma busca de amplitude. Então vamos pensar assim. Nossa, Luzana, você vai falar de intimidade. É, eu gostaria de falar de intimidade. E essa intimidade, hoje, ela faz uma confusão muito grande, até na própria palavra. Então a minha ideia era assim, vamos buscar um novo olhar sobre algo que está tão intrinsecamente ligado à nossa identidade pessoal, a nossa subjetividade, que muitas vezes a gente confunde, extrapola ou então dá um passo para trás. Vê o enigma das relações, por exemplo, entre o que é liberdade, o que é destino, entre amor, sexualidade, os nós que nós fazemos com essas coisas, um tema cheio de contrastes e está sempre em transformação. Então, a minha proposta, na verdade, para esse bate-papo é assim, vamos humanizar o nosso olhar sobre nós e ainda sobre o outro que está nessa relação conosco. O amor, as relações, elas são naturalmente subversivas, não é, gente? Portanto, cheio de contradições, cheio de polaridades. Vamos pensar assim. Luzani, por que você resolveu falar de intimidade? Primeiro, por que é um assunto que diz respeito a todos nós, não tem jeito, não é? Mas a gente confunde. E é exatamente por que a gente confunde que nós vamos tentar dar uma clareadinha aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma